Fala, meus lindos, tudo bem? Aqui é a Ana Sibaini e vamos com mais um vídeo aqui do canal Eu Amo Falar! E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Hoje vamos falar de um filme de romance que está na Netflix muito clichê, muita aguinha com açúcar, mas muito gracinha, gente, amei, que é As Cores do Amor. O filminho gostoso de assistir, gente, junta a sua mamãe aí, a sua filhinha aí, que vocês vão gostar, muito gostosinho. Vamos lá, né? O filme, ele conta a história de Taylor e de Joel. A Taylor é uma mulher que ela adora ler, adora, ela conhece os personagens dos livros clássicos, né? Ela trabalha numa biblioteca pesquisando as coisas de livro, de personagens, de autores, uma coisa assim, tá? E aí, o que aconteceu? Eles cortaram a verba da biblioteca e aí despediram ela. Você, olha, se vier mais verba, a gente vai te chamar de novo. Ela, tudo bem. Aí ela vai para a cidade onde o irmão dela está, onde o irmão dela mora, uma cidade pequenininha e tal. E lá tem um hotel que existe há mais de 100 anos e eles querem muito deixar esse hotel do jeito que está, porque sempre acontece um baile naquele hotel, né? E tal. E aí, a cidade gosta muito desse hotel. E aí, quando ela estava indo, o carro dela escorrega no gelo e bate. E aí, chega um cara muito lindo, que é o menino do filme A Nova Siderela. Gente, assim, o menino não envelhece, né? É duas rugas. Passou 20 anos naquele filme, duas rugas. Ele é muito lindo, pelo amor de Deus. Ele é o Joel nesse filme. Aí, ele ajuda ela, né? Nossa, você bateu seu carro aí e tal, não sei o quê. Aí, ele ajuda ela, leva até ela na casa dela e tal. E aí, pergunta se eles vão se ver de novo e tal, não sei o quê. E o que acontece? Ela está ali e o irmão dela quer muito salvar esse hotel, porque ele faz parte da cidade, né? Muitas pessoas se conheceram no baile que tem todo ano naquele hotel, né? E tal, não sei o quê. Então, faz parte da cidade. Só que esse Joel, ele tem uma empresa muito rica. E aí, ele quer fazer uma coisa lá de tecnologia, quer demolir aquele hotel e construir outra coisa de tecnologia e tal. Só que ele gosta muito daquela cidade, ele cresceu ali e tal. Ele quer expandir os negócios dele, só que ele se sente mal por estar estragando aquele hotel e tal. Então, tipo assim, ele quer fazer isso tudo porque a empresa dele quer, entendeu? Porque a empresa dele quer. Mas ele fica muito sensibilizado com a cidade e tal. E aí, a cidade não quer que ele destrua o hotel, né? Aí, a prefeita lá, a mulher que manda lá na cidade, falou assim, olha, é o seguinte, se a gente provar que esse hotel tem uma parte histórica, aconteceu uma coisa histórica aqui dentro, aí sim ele não vai poder demolir o hotel, porque vai ser ponto turístico. Então, eles tinham uma semana para provar que aquele hotel tinha uma coisa histórica, aconteceu uma coisa muito, muito, né? para chamar turistas para a cidadezinha pequenininha. E aí, como ela trabalhava com isso na biblioteca lá na cidade grande, né? Investigando as coisas, ela vai investigar. Só que nisso que ela está investigando, ela sai com esse Joel. Porque ele é muito legal para ela, apesar de ele estar fazendo isso e tal, não sei o que e tal. Aí, ela ouve o cara que trabalha com ele falando que, ah, ele está querendo passar uma boa impressão na cidade. Ele até convidou alguém aqui da cidade para ir para o baile com ele. Só que ele convidou ela para ir para o baile porque ele realmente estava gostando dela. É muito clichê mesmo, tem negócio de aposta, negócio de... Quem gosta de filme de romance clichê vai amar esse filme aqui. Aí, ela ouve a conversa e ela pensa que ele só convidou ela para ir para o baile por interesse. Ah, é por interesse, né? Então, ela vai lá falar com ele que ela termina tudo, que não quer mais ver ele, que não quer ir para o baile com ele e tal. E aí, ela descobre, gente, que naquele hotel, ele recebeu o presidente Ted Rusevam. Rusevam. É o quê? É uma coisa assim, eu não sou americana, né? Eu sei que esse presidente é o presidente lá daquele filme Uma Noite no Museu, que o Robin Williams faz o papel. É o presidente Ted Rusevam. What the fuck? É esse presidente aí. Eu não sou americana, gente. Eu não vou... Eu sei falar, abre a link, ó. George Washington. Mas o Ted Rusevam é uma coisa assim. Então, ele esteve ali. Aí, por que que não está na internet? Por que que não estava nos livros de história e tal? E aí, ela tem uma amiga que ela trabalha negócio de biblioteca, biblioteca nacional e tal. E ela tem, assim, como acessar os arquivos. E aí, ela descobriu que aquele hotel é o seguinte. O Ted... Vou chamar ele de Ted, tá? Porque é íntima do presidente. Aham, sim. O Ted, né? O presidente, na verdade, ele estava em outra cidade. Só que aquela cidadezinha ali, de vez em quando, na primavera, neva. Ela não estava ali. O carro dela não desviou na neve e caiu. É por quê? Por causa disso. Às vezes, tem uma nevasca fora de ano, assim, que não está no inverno. Ele estava por ali. Ele não estava esperando aquela neve toda, né? Ele não conseguiu atravessar a cidadezinha para ir para outra cidade. Então, ele teve que dormir naquele hotel por três dias. Então, aquele hotel recebeu um presidente dos Estados Unidos. E o que acontece? Na foto que tem o presidente, porque ela achou uma foto, né? Do lado, assim, tinha uma camareira ali do hotel. E essa camareira era a tataravó do menino bonito, do Joel. Porque ele falou assim que ele tinha uma foto só do tataravô. E ele nunca tinha visto a tataravó. E ali estava a tataravó. Ele reconheceu pelo nome, né? E tal. E aí, provaram que esse hotel era, sim, um ponto turístico. Aconteceu uma coisa histórica ali, né? Um presidente dormiu ali naquele hotel três noites. E aí, tinha uma carta comprovando com a letra dele que ele dormiu tranquilamente naquelas três noites. Que foi muito bom. Que a cidade é muito bonita, muito boa e tal. E aí, o hotel acabou ficando em pé, né? Porque ninguém conseguiu destruir o hotel lá. E o cara acabou falando com a menina que não era assim, que não era assado. Aliás, o amigo do cara que ela ouviu, ele chegou e pediu desculpa pra ela. Falei assim, é, eu falei que ele estava querendo no baile com você somente por interesse, mas não era. Depois eu descobri que ele estava gostando mesmo de você. Aí ele chegou e se declarou pra ela que não sei o quê. E aí eles se beijaram no final do filme, naquele baile. E aí, né, eles falam que a neve mudou a vida de muitas pessoas. A neve fora de hora mudou a vida de muitas pessoas. E realmente, porque foi a neve fora de hora que levou o presidente Ted ali naquele hotel, pra dormir naquele hotel. E também foi a neve que fez eles se juntarem. Porque se não tivesse aquela neve no asfalto, ela não teria batido o carro e ele não teria dado carona pra ela. Então, é interessante. Claro que, né, você tem que... Como é que ninguém soube que um presidente dormiu ali? Tudo bem, era outra época, né? Não tinha como ter paparazzi ali pra tirar foto do presidente e tal. Beleza, mas... Né, ficou muito assim... Ai, como é que um presidente... Ninguém sabe. Se você tirar essas coisinhas assim, né? Desligar um pouquinho o cérebro só, tirar essas coisinhas assim, você se diverte muito com o filme. Eu gostei muito. O filme é muito bonito, né? As cores do amor. É porque ali, naquele hotel, era muito colorido o baile, né? Tinha um papel de parede que existia há mais de 100 anos. Então, muito colorido. Então, o filme faz bem, porque ele é muito inocente. Achei muito inocente o filme. Ele é muito clichêzinho, muito gostosinho de assistir mais uma vez, tá? E é muito bonito. Eu gostei da fotografia, que é tudo colorida. Os atores são muito legais. A menina, eu só não gostei que ela ri muito o tempo inteiro, assim. Ah, morre, diabo! É toda hora, entendeu? Só isso aí que me irritou. Mas eu achei... Gostei da menina, gostei da dubladora. Ele nem se fala, né? Porque eu sou fã dele. Adoro esse ator. Dublador também, muito legal. Então, assista Dublado Legendado. Tá na Netflix, As Cores do Amor. Te recomendo demais. É isso aí, gente. Mais um vídeo aqui no canal, me falar. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim se você se conheceu esse filme. E se vocês vão assistir agora, depois do meu vídeo, mesmo com spoiler do filme inteiro, tem gente que gosta de spoiler, né? Tem gente que gosta de spoiler. Então, fale pra mim, tá? Se vocês também são fãs desse ator maravilhoso, adoro. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Mande um pix pra gente de qualquer valor. Ajuda muito, gente. Vocês não fazem ideia, tá? Vocês não fazem ideia como que ajuda. Se inscreva no canal. Vire membro. Se você quiser, também ajuda muito. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!